Se a China ainda hoje é um país cercado de mistério, imagine em 1986, quase 20 anos, quando o globo rural esteve lá. Tudo era difícil, consegui visto, consegui autorização para gravação. Mas, na verdade, nós pegamos uma espécie de carona, porque o governo chinês tinha convidado uma dupla sertaneja brasileira para se apresentar em alguns teatros espalhados pelo país. A dupla era Milionários é Rico. Eles tinham exibido na China um filme chamado A Estrada da Vida e que tinha uma música com o mesmo nome que dizia mais ou menos o seguinte Nessa longa estrada da vida vou correndo e não posso parar na certeza de ser campeão, de conseguir o primeiro lugar. E essa letra dizia muito daquilo que o governo chinês tentava passar para a população, sair dos moldes mais rígidos do socialismo e incentivar a concorrência, a livre iniciativa. Então nós acompanhamos a dupla em alguns teatros e eles realmente faziam muito sucesso. Hoje o milionário José Rico são duas pessoas conhecidas por muitos chineses. O povo daqui assistiu o filme Estrada da Vida e gostou muito das canções e da história simples de dois pintores de parede que fizeram sucesso com a música sertaneja. O que aliás é um pouco da história desses dois artistas. A história da música conta muita coisa que coincide com a vida dos chineses. Quer dizer, eu acho que por isso está sendo muito bem aceito. O pessoal já conhece Milionários é Rico. Isso para mim foi uma grande coisa, um sonho para mim. Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso morrer Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Bom, mas o que nós queríamos mesmo, enquanto equipe do Globo Rural, era mostrar como a abertura da economia chinesa estava se refletindo no campo. Então, logo depois que nós fizemos as gravações de Milionários é Rico, nós pedimos às autoridades chinesas para mostrar uma fazenda do Estado. Ah, não, isso não pode. Então, um agricultor independente Ah, não, isso não pode. E era engraçado porque não era simplesmente um não. Eles se reuniam a cada pedido nosso, discutiam 15, 20 minutos e vinham dar resposta. Nós imaginávamos uma resposta explicando por que sim, por que não, mas não. A resposta era simplesmente não. Chegou num momento que nós percebemos que o nosso projeto estava se frustrando. Então, eu reuni a equipe, o Ivacy Matias, repórter, o Adão Macieira, repórter cinematográfico, e o José Fontalva, operador de áudio, e nós decidimos usar a mesma estratégia, começar a dizer não. Então, eles chegavam para nós e diziam, vamos fazer tal coisa. E nós, não, nós não vamos filmar mais nada. Vamos mostrar os ursos pandas. Nós dissemos, não, não queremos ver o urso de maneira nenhuma, nós queremos fazer a nossa reportagem. Eles perceberam que a coisa estava engrossando, aí sim, eles se reuniram e voltaram dizendo, muito bem, o que vocês querem? E aí nós começamos a trabalhar com os agricultores independentes, com as fazendas em associação, com as fazendas do Estado. E o que é interessante é que o agricultor chinês, embora seja um povo que viva tão longe de nós, com uma história tão diferente, eles têm traços muito parecidos com o nosso agricultor. Eles são muito hospitaleiros, você chega numa casa, no campo, na China, eles já vão logo oferecendo o que eles têm para servir, às vezes um cigarro, uma fruta, eles usam, eles comem demais melancia por lá. Então, eles têm uma hospitalidade muito parecida com a nossa. Em alguns vilarejos que nós estivemos, nós fomos os primeiros ocidentais que aqueles chineses viam na vida. Então, eles olhavam para nós com uma curiosidade, porque nós tínhamos pelo no braço, porque nós tínhamos um cabelo diferente. Enfim, teve alguns traços muito emocionantes na viagem e muito significativos, porque, embora a China hoje já esteja muito diferente, nós conseguimos retratar o momento em que ela saía de um regime socialista muito fechado para uma economia mais voltada para o mercado. Este é o mapa da China. O lado esquerdo representa uma região de desertos ou montanhas muito altas. São quase dois terços do território, onde se produz muito pouco. O forte da agricultura chinesa fica na região leste, à direita no mapa. É dali que sai a maior parte dos 400 milhões de toneladas de grãos que a China produz todo ano. Nossa viagem começa em Fuxiã. Fuxou, a capital de Fuxiã, é uma cidade quente, às margens do rio Minjang. Barco na China é um importante meio de transporte, mas o principal mesmo é a bicicleta, quase um símbolo nacional. Ciclista e pedestre são os reis da rua por aqui. E bicicleta serve para tudo. Para carregar toda a família Ou para transportar qualquer tipo de tralho. Em poucas horas na China, vem uma sensação que perdura até o final da viagem. Para onde quer que se olhe, tem gente. Muita gente. Apesar de tanta gente, quase não se vê fila na China. A abertura na economia tirou o abastecimento do controle do Estado. E o número de comerciantes se multiplicou. São comuns as feiras e mercados como este aqui, de Fuxou. Onde cada barraca é independente e tem seu próprio dono. Os produtos vendidos aqui no mercado, vêm da própria região de Fuxou, de lavouras vizinhas à cidade. Mas alguns deles, como os legumes e verduras, são produzidos mais perto do que se imagina. Bem no centro de Fuxou, nós tivemos um primeiro contato com a agricultura chinesa. Em vez de quintais, uma horta municipal, espremida entre prédios e avenidas. Daqui, sai boa parte dos legumes e verduras consumidos na cidade. São mais ou menos 20 hectares de canteiros, cuidados por um grupo de agricultores. Eles têm um jeito simples de produzir. Mas o que chama a atenção é o aproveitamento total do espaço. Na China, não se desperdiça um centímetro de terra fértil. Até no meio da cidade, terreno vazio é terreno produtivo. A China tem 800 milhões de pessoas vivendo no campo. 800 milhões de agricultores. Garantir terra para tanta gente foi uma das primeiras atitudes do governo socialista. Através da reforma agrária, o governo, quer dizer o Estado, virou o único proprietário de terras. E dividiu o direito de uso entre a população rural. Resultado, a cada família coube algo em torno de 3 a 4 mil metros quadrados. Menos de meio hectare. Esses marrecos todos aí pertencem ao criador Liang Xing. Ele é a renda do governo, um terreno com tamanho um pouco acima da média da região. 8 mil metros quadrados. Menos de um hectare. Liang foi um dos agricultores que apostou na abertura da economia. Ele fez um empréstimo do governo, comprou os primeiros casais de marrecos e montou a base do negócio. Cercas rústicas, de tela e arame, e um galpão de tijolo, onde os marrecos passam a noite. Hoje, Liang tem mais de 5 mil aves. É ele quem toma todas as decisões sobre o negócio. O governo quase não interfere. Liang é o que se chama na China de criador independente ou especializado. Esses marrecos produzem 250 quilos de ovos por dia. Ovo na China se vende por quilo, não por dúzia. Metade da produção, Liang vende ao governo. É obrigatório por contrato. A outra metade vai para o mercado livre. Ele paga pela assistência veterinária aos marrecos e compra a ração do governo. Farelo de milho misturado com farinha de peixe. A marrecada faminta agradece. Nós perguntamos a Liang se dá para viver bem com a criação de marrecos. Ele afirma que sim, que vive com a família numa boa casa em Fuxou. Diz que já tem todos os eletrodomésticos que precisa. E que acaba de comprar uma motocicleta. Perguntamos se ele cuida sozinho dos marrecos. Ele diz que não. Que fez sociedade com mais dois irmãos. E que ainda emprega três homens por 100 yuan por mês. Uns 400 cruzados. Um salário bastante razoável para o padrão chinês. Liang fatura mil yuan por mês. Cerca de 4 mil cruzados. Vila Lulei. Vista assim com tanta casa, tanto sobrado, mas parece uma cidade. Mas não. Vila Lulei é uma aldeia de agricultores. Aqui vivem mil famílias. Cerca de 4 mil e 500 pessoas. Para os padrões chineses, é uma aldeia muito pequena. Nós somos recebidos por Shen Guan Rong, o gerente da Associação de Agricultores de Vila Lulei. Uma espécie de prefeito do lugar. Ele conta que a associação garante todos os serviços básicos. Creche, escola, hospital, asilo de velhos e toda a infraestrutura. Água, luz, esgoto. Shen explica que a vila dispõe de mais de 100 hectares de terras arrendados do governo. Cada família cuida de 3 mil metros quadrados em média. Menos de um terço de hectare. Esta mulher está retirando as mudas de arroz do canteiro para fazer o replantio. Aqui na China, a semente é plantada primeiro num terreno pequeno como esse, de forma bem adensada. Quer dizer, uma semente juntinho à outra. Em um mês, o canteiro fica assim, cheio de plantas de arroz. E aí elas precisam de mais espaço para continuar crescendo. É hora de fazer a repicagem. As mudinhas vão para o tabuleiro definitivo. E são então replantadas. Mas desta vez no espaçamento normal. Com essa prática, o chinês consegue economizar tempo. Isso porque depois de colher a primeira safra de verão, ele planta a mudinha de arroz já crescida. É esse ganho de um mês que vai permitir que a segunda safra seja colhida até outubro, quando começa o outono aqui na China. Contando com as duas safras, a produtividade média anual em Vila Lulei é de 7.500 quilos de arroz por hectare. Quem organiza todo o trabalho no arrozal de Vila Lulei é Wang Yang Xing. Ele conta que, felizmente, a primeira safra de arroz deste ano foi muito boa. Parte da colheita vai para o governo, como pagamento pelo uso da terra. O governo revende esse arroz na cidade a um preço mais baixo. Quer dizer, existe um subsídio ao consumidor. Outra parte da colheita, explica Wang, vai para a associação de produtores da vila, para uma espécie de fundo mútuo que garante todos os serviços básicos. Mas a maior parte fica mesmo com o agricultor e sua família. Nós perguntamos se dá para viver bem com a produção de arroz. Ele diz que nem tanto, que arroz não deixa ninguém rico na China. Mesmo assim, Wang diz que gosta de seu trabalho e que prefere viver no campo do que na cidade. Estas terras pertencem à fazenda da juventude comunista. Tem 2 mil hectares de extensão. A fazenda explora 70 atividades diferentes. Eles construíram prédios de apartamentos para os funcionários, hospital, escolas, creches, iluminação e toda a infraestrutura de uma pequena cidade. Conhecer todas as atividades da fazenda era impossível. Não teríamos tempo para isso. Escolhemos algumas delas, começando pelo tanque de peixes. O criador de peixes tem muita habilidade para manejar a canoa, que mais parece uma banheira. No meio do caminho, ele para e começa a erguer uma cordinha que estava dentro d'água. Surpresa nossa! Esse não é o homem dos peixes. Juan Yaimin é um criador de ostras de água doce, um cultivador de pérolas do interior da China. Ele vem em nossa direção para mostrar o fruto do seu trabalho. Juan abre uma ostra. No interior, mais uma surpresa. Nós não podíamos imaginar que uma só ostra produzisse tanta pérola. Numa avaliação superficial, pudemos contar mais de 50 pérolas, de tamanhos e cores diferentes. O Juan conta que faz esse trabalho há cinco anos e que raramente as pérolas crescem mais que isso. Ele explica que a pérola escura é a de maior valor no mercado. Quisemos saber para quem e por quanto ele vende. Ele conta que a empresa de comércio exterior compra todas as pérolas. Um valor? Um dólar cada um. Não dá nem para acreditar. Agora sim, a conversa é de pescador. Esses chineses estão jogando a rede no lago Poyang, o maior lago de água doce da China. A fazenda que estamos visitando fica à beira do lago. Mas o dia não está bom para peixe. Nós só encontramos um pescador que teve algum sucesso. Uma das principais atividades aqui da granja é o reflorestamento. Eles têm aqui 2 mil mus de árvores plantadas. São aproximadamente 130 hectares, o que é uma área muito grande para os padrões chineses. A árvore que eles usam é esta aqui. É um pinheiro, um pinheiro nativo aqui da China e que dá também na União Soviética. Ele é um pouco parecido com a nossa araucária, o pinheiro do Paraná. Principalmente as folhas e também a copa desta planta. Depois de caminhar muito pela granja, finalmente nós encontramos uma sombra aqui. É um calor incrível aqui. Quantos graus estamos hoje, senhora Wu? E aqui chega a fazer 40 graus. É um calor muito forte nessa região. E por incrível que pareça, nós temos uva aqui, plantações de uva. Que variedade de uva é esta, senhora Wu? Quem responde é o agrônomo-chefe da fazenda, Wu Shu Wan. Ele diz que essa é a variedade Peixun, desenvolvida pelos pesquisadores chineses. É uma uva especial para a fabricação de vinhos e que suporta o calor das regiões mais quentes da China. São 35 hectares de videiras. Ainda é pouco. A atividade está apenas começando na fazenda. Mas com a produção anual de 250 toneladas, a fazenda está fabricando vinhos e até champanhe. Hora de jantar. O pessoal da fazenda preparou um verdadeiro banquete para nós. Na China quase não se come carne de boi, mas tem muito peixe, porco, marreco, arroz e legumes. É uma variedade muito grande de receitas. A mesa também é diferente. Tem uma roda que gira para todo mundo se servir melhor. O mais incrível é que os pratos nunca param de chegar. É ovo cozido segundo uma receita tradicional chinesa. Peixe em conserva. Asa de galinha com cogumelo. Camarão com broto de bambu. E outros 12 pratos para fazer o gosto de qualquer um. Com destaque para o peixe cozido, que tem um significado especial. Na China, peixe é símbolo de abundância, de comida farta. É bom lembrar que tudo o que nós estamos comendo foi produzido aqui mesmo na fazenda. Inclusive as bebidas. Conhaque, cerveja, vinho, licor de arroz. E agora o mais difícil de tudo é comer com os pauzinhos. Beijamos. Opa! Você foi tentar logo o ovo. Depois de algum tempo. Ah, para o outro. O que é isso? 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 Aqui na fazenda, os patos são tocados de um lugar a outro do lago, como se fossem bois. A canoa substitui o cavalo. O barqueiro faz a vez do peão de boiada. Em vez do chicote, uma vara comprida de bambu. E basta o movimento de pernas para tocar a canoa com mais rapidez. Com a mudança de lugar, os patos sempre encontram comida nas margens do lago. Esta fazenda mantém mais de 100 mil aves no lago Poianque. A carne e os ovos vão para o mercado. Mas o que garante maior lucro, por incrível que pareça, são as penas. As penas dos patos são usadas para forrar casacos de inverno. O pessoal da fazenda montou uma verdadeira indústria que emprega 3 mil pessoas. A maioria mulheres. Aqui começa o processamento das penas dos patos. Esta moça está enchendo as peças para fabricar um casaco como este aqui. Ele é um casaco muito leve e muito quente. Por dia, eles fabricam mil casacos como este. Quase todas essas moças são filhas de agricultores da fazenda. O salário segue o novo princípio da economia chinesa. Ganha mais quem produz mais e melhor. Hoje, a fábrica de casacos sozinha já responde por dois terços do faturamento total da fazenda. Além da fábrica de casacos, a fazenda tem outras indústrias que no total empregam 6 mil operários. Isso representa 90% dos trabalhadores da fazenda. O campo emprega apenas 750 pessoas. 10% do total. Mas é preciso deixar claro que as indústrias dependem diretamente da agricultura. Essa é, provavelmente, a principal marca da política chinesa para o campo. Integrar de forma definitiva agricultura e indústria. Operário e camponês. É mais um lance ousado desse país milenar. As portas do século XXI. . . . . . . Legenda Adriana Zanotto